Fala galerinha, bom dia! Meu nome é Gislaine, estou aqui no canal do YouTube Danilo Ferreira, corretor de imóveis da cidade de Itu. E hoje sextou, hein gente? Sextou, mas pra quem está de dieta hoje continua do mesmo jeito. Eu acabei de deixar minha filha agora na escola, estacionei agora aqui no condomínio e já vou estar indo fazer a minha caminhada. E logo mais eu vou mostrar pra vocês o vídeo fazendo a minha caminhada. Em seguida, chegando em casa, também já vou mostrar pra vocês o meu cardápio do café da manhã. Aproveita e siga o canal Danilo Ferreira e acompanha a minha dieta. Pra você que também está querendo fazer um regime, pra você que está querendo emagrecer, acompanha. A gente vai estar dando várias dicas pra vocês, tá? Sente que cada um tem um metabolismo diferente um do outro, o correto é passar por uma nutricionista, né? Mas eu vou estar passando pra vocês algumas dicas que podem estar te ajudando, certo? Fica ligadinha no canal do Danilo Ferreira que vai ter os próximos capítulos. Até mais! Fala galerinha! Estou aqui, fazendo caminhada já cedo. Como tinha acabado de passar um vídeo pra vocês, deixei minha filha na escola. Estou fazendo a minha caminhada e, voltando da minha caminhada, vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Pessoal, não perca a esperança. Foco e força aí que a gente chega no resultado. Até o próximo vídeo! Fala galerinha! Sou eu aqui, a Gislene, do canal Danilo Ferreira, de novo aqui, passando pra mostrar pra vocês o meu cardápio do café da manhã. Ó, meu suco detox verde e no meu prato tem a bolachinha de arroz e dois ovos. Esse vai ser meu cardápio do café da manhã. Acompanha o canal Danilo Ferreira que eu vou estar mostrando pra vocês mais cardápios, variações, para que você também possa tá fazendo e adquirindo uma vida mais saudável. Até o próximo vídeo!